Olá Youtube, eu lhes trago conhecimento. Cabe a você escolher se vai jogá-lo fora ou se vai absorvê-lo. Pense nisso. O Youtube é a nova torre de Babel. Se você souber disso, você pode nesse momento criar um canal. Manda o link pra mim, eu vou ser seu primeiro inscrito. Bota fé, escreve lá nos comentários, vai cair no spam. Você não vai aparecer ele, mas nesse vídeo aqui você coloca aí embaixo. E galera, todo mundo que for comentando aí nos canais, cada um nos que se inscreve nos outros. Beleza? Vamos compartilhar essa ideia. Por quê? No futuro, em breve, o Youtube chegará num ponto de singularidade. O que isso significa? O Youtube, ele já começou a traduzir qualquer idioma. Por um acaso, alguns vídeos meus são traduzidos automaticamente. Por enquanto é muito rudimentar. A tradução é horrível. Mas vai chegar um ponto que meu vídeo não importa mais se ele vai ser visto em português, em espanhol, dinamarquês. Seja lá que idioma eles falam, lá no dinamarca. Seja americano, inglês, chinês, japonês. Por quê? E com sotaque, né? Quando eu falo americano é pelo sotaque, ok? Vai ser inglês na Inglaterra. É americano. Você vai poder escolher o bósbo de mulher, voz de homem. Em questão de tempo, até tudo que eu falo, inclusive as expressões idiomáticas, como E aí, meu? Isso nunca tem nenhuma tradução. Mas inclusive as expressões idiomáticas vão ser traduzidas de maneira correta no futuro. Então não vai mais importar os idiomas. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Bom, na história da humanidade, a gente só tem um relato, que é o bíblico. Você pode acreditar que é real ou não. Isso não me importa. É relevante. Mas a ideia ainda é real. Torre de papel. Onde todo mundo falava a mesma língua. Já tem vários apps. As pessoas sabem disso. Você pode falar. Tem até um vídeo aí do Whindersson Nunes. Que ele vai e usa um app lá. E ele fala japonês, praticamente. Tá meio errado. Como as pessoas notaram, né? Então, muito rudimentar. Mas a gente vai chegar nesse ponto de singularidade. Que meu canal aqui vai explodir. O canal de todo mundo vai explodir. Por enquanto, só tem anunciantes aqui no Brasil. Mas um dia esses anunciantes vão ser espalhados pelo mundo inteiro. Tá? Então, assim. Pensa como se o YouTube fosse um bebê, por enquanto. Traga conhecimento. É isso que eu quero que vocês tragam. Né? Se quiser fazer um canal sobre... Ah, como pintaram as unhas. Beleza. Também é conhecimento. Mas o que eu digo é... Traga cultura. Conte histórias. Né? Se você tem uma avó. Fala. Nossa, vou contar. Vou pôr minha avó aqui pra contar as histórias. Não, é uma ideia. Assim, pode inventar qualquer coisa. Porque vai chegar um tempo que isso vai se tornar conhecimento. Você vai poder falar. Nossa, vou pesquisar aqui. De um país ali na Ásia. Pra saber como é que era a cultura deles. E você vai entender tudo o que eles estão falando. Independente do que eles estão falando. Isso vai trazer um boom de conhecimento pra humanidade. Nunca antes visto. Por enquanto, a gente tem que ter acesso a canais em inglês. E quem fala inglês tem essa sorte. A gente sabe disso. Eu até recomendo que você procure... Programas pra te ensinar a ler inglês. Hoje tem milhares pela internet. E é o seguinte, cara. Esse dia irá chegar. A torre de Babel está chegando. Porque a Bíblia se torna... Novamente mais real do que nunca. Porque ela está voltando às suas origens. A humanidade está rumo a isso. A gente já vê aqui, cara. Tem até alguns vídeos meus que já são traduzidos automaticamente. Como eu disse. De maneira rudimentar. Mas é só uma questão de tempo. E essas são informações que eu trago pra você. Use-as, espalhe, se inscreva. E até a próxima. Tchau, tchau.